Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 14 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Aquário, hoje o universo convida a reconhecer o valor da sua presença e o impacto que você causa no seu ambiente, mesmo que ainda não tenha plena consciência disso. Este é um momento crucial para se afirmar e defender suas crenças, desejos e paixões. A carta 7 de Paus incentiva você a se manter firme, lembrando-lhe que o que ressoa em você e lhe traz alegria é essencial para o seu progresso. A área do amor parece significativa no seu dia, sugerindo a possibilidade de navegar por emoções complexas, talvez relacionadas a uma separação ou ao processamento de traumas passados. No entanto, é fundamental lembrar de não se perder na codependência ou comprometer seus verdadeiros desejos em prol da felicidade momentânea. Seu poder e capacidade de manifestação são encontrados em sua alegria e felicidade. Concentre sua energia naquilo que você ama e no que o faz feliz. Essa abordagem positiva não apenas o levará adiante, mas também atrairá relacionamentos mais significativos e satisfatórios. A energia divertida e alegre é atraente e magnética. Ao viver autenticamente e aproveitar o momento, seus desejos mais profundos começarão a se manifestar. É hora de aprender lições valiosas com conexões passadas, permitindo-se aproveitar o processo sem resistência ou medo. A confiança no universo é fundamental, pois ele sempre está ao seu lado, trabalhando para lidar o que você deseja, sem exceções. Estabeleça a intenção em seus desejos mais profundos, permitindo que a energia da alegria e da antecipação guie suas ações. O relacionamento mais importante que você tenha consigo mesmo, o autocuidado e o amor próprio são essenciais. Ao investir em si mesmo, você cria uma base sólida para todos os seus relacionamentos. Ao mesmo tempo, considere as perspectivas das pessoas ao seu redor, especialmente nos relacionamentos românticos. Essa abordagem empática fortalecerá suas conexões e permitirá que você receba amor e felicidade em abundância. Por fim, lembre-se de que cada interação é um reflexo do seu estado interno. Um simples gesto, como um sorriso, pode transformar o seu dia e o dos outros. Hoje, concentre-se na autenticidade e na alegria, permitindo que sua luz interior brilhe intensamente e atraia as experiências e pessoas que você deseja para a sua vida. Aquário, está é a sua hora de brilhar, confiar em si mesmo e no universo e observar a magia se desenrolar ao seu redor. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Para Aquário, a leitura do Tarot de hoje revela um período significativo de introspecção e transformação pessoal, guiado pelas energias do oráculo Tão e pelas cartas de Tarot detalhadas na mensagem. Esta interpretação centra-se nas energias presentes e em como você pode navegar por elas para alcançar um estado de bem-estar e progresso em sua vida amorosa e pessoal. A carta excesso marca o início do seu dia, indicando um período de estresse, sobrecarga e exaustão. Esse estado pode ser resultado de excesso de trabalho, exaustão mental ou mesmo indulgência em comportamentos compulsivos, como o gula ou o uso de substâncias. É um lembrete da importância de ouvir o corpo e a mente de tomar decisões conscientes para restaurar o equilíbrio da sua vida. Felizmente, esta energia do excesso leva a uma transição para o progresso e o entusiasmo. Estas cartas sugerem que, ao reconhecer e aceitar a sua situação atual, você encontrará inspiração para fazer mudanças positivas. Este é o momento para focar novamente em seus objetivos e propósitos, avançando em direção a eles com confiança e paixão renovadas. A presença da carta de gente lhe convida você a adotar uma abordagem flexível aos desafios que enfrenta, permitindo-se fluir com as circunstâncias em vez de resistir a elas. Enquanto isso, o aderente enfatiza a importância da clareza, inspiração e espiritualidade em sua vida. É essencial que você ouça a si mesmo, sua intuição, seus desejos e suas necessidades, reservando um tempo para refletir sobre o que realmente lhe serve e o que você precisa modificar ou deixar para trás. As cartas de tarot complementares reforçam esta mensagem de introspecção e transformação. O 2 de espadas fala de bloqueios mentais e da necessidade de tomar decisões conscientes para superar a exaustão e a incerteza. O 7 de copas destaca a importância de ter clareza nos seus objetivos e desejos, evitando cair em frustrações pela falta de resultados imediatos. Além disso, há um vislumbre da presença de diversas pessoas em seu ambiente, indicando que você pode ser foco de atenção devido a um projeto ou compromisso. Este momento também pode trazer presentes ou gestos de agradecimento, simbolizando o carinho e a intenção positiva de quem está ao seu redor. Resumindo, Aquário, sua leitura de tarot hoje o convida a enfrentar os excessos e desafios com a mente aberta e o coração disposto a curar e transformar. Ao ouvir a sua intuição e permitir-se ser guiado pela inspiração e pela clareza, você poderá navegar nestes tempos de mudança com graça e confiança. Este é o momento de autodescoberta, renovação e, finalmente, de avançar em direção a um futuro mais brilhante, alinhado com o seu verdadeiro eu. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Na área das suas finanças, Aquário, a mensagem é clara, defenda os seus valores e não se deixe levar por tendências passageiras ou conselhos não solicitados. Confiar na sua intuição o guiará em direção a decisões acertadas que correspondam aos seus verdadeiros desejos e necessidades. Lembre-se de que aquilo que o apaixona e o faz feliz também pode se tornar uma fonte de prosperidade. O universo está pronto para apoiá-lo em suas aspirações financeiras, desde que você mantenha uma atitude positiva e aproveite o processo em direção aos seus objetivos. A chave é encontrar o equilíbrio entre a gestão prática dos seus recursos e permitir-se sonhar grande. A energia que você investe nos seus sonhos é diretamente proporcional à sua manifestação na realidade. A sorte está do seu lado quando você adota uma perspectiva de abundância, acreditando firmemente que o melhor ainda está por vir. Abra sua mente para novas oportunidades de crescimento financeiro, mas certifique-se de que elas estejam alinhadas com sua essência e seus valores. A autenticidade atrai abundância. Ao ser fiel a si mesmo, as portas da prosperidade se abrirão. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de março são 26, 35, 29, 17, 43, 49. Amor diário. Nas questões do coração, este é um momento para refletir sobre o que você realmente deseja em um relacionamento. Se você passou por desafios ou rompimentos, considere essas experiências como lições valiosas que o preparam para o que está por vir. A felicidade e a realização no amor surgem de uma compreensão profunda de suas próprias necessidades e desejos. A energia de hoje convida você a cultivar o amor próprio como base de qualquer relacionamento. Ao priorizar seu bem-estar e felicidade, você define o padrão de como deseja ser tratado pelos outros. O relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo, desse lugar de força e amor próprio. Você atrairá alguém que reflita esses mesmos valores. A compatibilidade com seu parceiro ou amor futuro depende de sua capacidade de expressar autenticidade e vulnerabilidade. Comunicar suas necessidades e desejos de forma aberta e honesta promoverá uma conexão mais profunda e significativa. Lembre-se de que o amor verdadeiro se baseia no respeito mútuo, na compreensão e no desejo de crescer juntos. No trabalho No local de trabalho, é essencial que você permaneça fiel aos seus valores e paixões. Este é o momento ideal para defender suas ideias e projetos, especialmente aqueles que ressoam profundamente em você. A autenticidade no seu trabalho não só o deixará mais realizado, mas também atrairá oportunidades alinhadas ao seu verdadeiro propósito. A confiança em suas habilidades é crucial. Ao se esforçar para atingir seus objetivos, lembre-se de aproveitar o processo e permanecer positivo. A alegria e o entusiasmo são contagiantes, e ao adotar esses sentimentos, você melhorará não só o seu desempenho no trabalho, mas também o ambiente ao seu redor. Não tenha medo de tomar iniciativas ou procurar novas formas de expressar sua criatividade no trabalho. A inovação é a chave para o progresso e, ao permitir-se explorar novas ideias, você se abre para um mundo de possibilidades. A sorte favorece os corajosos e a sua ousadia no trabalho pode levar a um sucesso inesperado. Saúde A saúde, tanto física quanto emocional, é potencializada por uma atitude positiva e práticas de autocuidado. A importância de ouvir o seu corpo e atender às suas necessidades não pode ser subestimada. Seja por meio de dieta, exercícios ou meditação, é essencial encontrar o que faz você se sentir bem. Este é um bom momento para adotar novas rotinas de bem-estar que reflitam o seu compromisso com o autocuidado. A maneira como você se trata define um modelo de como você interage com o mundo. Ao cuidar de si mesmo, você não apenas melhora a sua saúde, mas também aumenta a sua vibração e atrai energias positivas. Lembre-se de que a saúde mental é igualmente importante. Passe algum tempo fazendo atividades que o encham de alegria e satisfação. A felicidade genuína tem um efeito profundo no seu bem-estar geral, melhorando a sua saúde física e mental. A chave é encontrar um equilíbrio que lhe permita florescer em todos os aspectos da sua vida. Família e amigos As relações familiares requerem atenção e cuidado, especialmente em momentos de mudança ou desafio. Hoje é um dia para incentivar a comunicação aberta e honesta com os seus entes queridos, criando um espaço onde todos se sintam ouvidos e valorizados. Lembre-se de que o amor e o apoio mútuo são a base de qualquer relacionamento familiar saudável. É um bom momento para estreitar os laços com a família, talvez iniciando novas tradições ou atividades que desfrutem juntos. Estes momentos partilhados não só criam memórias valiosas, mas também reforçam o sentimento de unidade e pertença. Também é importante respeitar as diferenças individuais dentro da família, reconhecendo que cada membro tem as suas próprias necessidades e perspectivas. A empatia e o esforço para compreender os outros podem curar feridas antigas e abrir caminhos para relacionamentos mais harmoniosos. Compatibilidade Hoje, aquário, sua energia se harmoniza particularmente bem com signos de ar como gêmeos e libra, que compartilham seu amor pela liberdade e pela inovação. Essas conexões podem ser especialmente frutíferas, tanto em amizades quanto em colaborações profissionais. Em relação ao amor, você poderá encontrar uma conexão profunda com signos de fogo como Ares e Sagitário. A paixão e o entusiasmo deles irão ressoar no seu espírito aventureiro, oferecendo um equilíbrio de energias que pode ser estimulante e enriquecedor. Lembre-se, entretanto, de que a verdadeira compatibilidade transcende os signos solares. Comunicação aberta, respeito mútuo e desejo de crescer juntos são essenciais para qualquer relacionamento bem-sucedido. Sua cor da sorte hoje. Azul celeste é a sua cor de hoje, aquário. Este tom suave e calmante reflete a sua natureza calma e desejo de harmonia. Ao vestir-se com esta cor ou incorporá-la ao seu ambiente, você poderá sentir um aumento na clareza mental e na paz interior, promovendo a comunicação e a criatividade. A frase do dia. A alegria é a pedra angular da sua existência. Permita que sua luz ilumine o seu caminho e atraia para você tudo o que você deseja. Esta frase resume a essência do seu dia hoje, aquário. Ao focar na alegria e na positividade, você não apenas melhora o seu próprio bem-estar, mas também atrai para si as vibrações mais elevadas de amor, sucesso e abundância. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!